Hoje nós iremos falar de um sucesso do cinema americano de 1999, que quebrou vários recordes de bilheteria para a época. Um grande sucesso, um drama, um filme de drama com umas pitadas de terror aí, de um diretor, suspenso, de um diretor indiano naturalizado, ainda pequeno, americano, chamado Shyamalan. Trata-se do filme O Sexto Sentido. Exatamente, do diretor Shyamalan, como eu já disse, que dirigiu outros grandes sucessos, como, por exemplo, Sinais, A Vila, por exemplo, e a trilogia do Corpo Fechado, que é o Corpo Fechado, fragmentado, que eu esqueci, e Vidro. Glass, que é o filme mais recente dele aí, que teve uma recepção mista. Bom, é o Sexto Sentido, que custou 40 milhões de dólares para ser produzido, porém rendeu quase 700 milhões de dólares, além, é claro, da demissão de Vogel. É, Vogel era uma pessoa responsável aí da Disney, responsável por contratar os filmes, comprar os direitos autorais das obras, o roteiro da obra, e ele acabou comprando por 2,25 milhões de dólares o roteiro de Shyamalan, além de contratá-lo para dirigir essa obra, que acabou virando uma obra-prima, mas que, para a época, ainda existia muita dúvida, porque Shyamalan não era conhecido, era apenas o terceiro filme dele. Ele não consultou, né? Não consultou os seus superiores da Disney, e isso acabou resultando em sua demissão, mesmo depois que o filme acabou fazendo sucesso, ele foi admitido antes, aí ele foi mandado embora aqui, ele não foi readmitido, acabou sendo mandado embora mesmo, isso em 2020, eu já pesquisei e não encontrei informação alguma sobre Vogel, ou seja, coitado do Vogel, né? Pois é. Existem alguns filmes que marcam gerações, né? E, certamente, o Sexto Sentido é um desses filmes, né? E a gente se pergunta, né, por que será que o Sexto Sentido fez tanto sucesso, né? Seria, talvez, por seu plot misterioso e seu final surpreendente? Pois é, a gente não sabe, né? A gente vai saber agora aqui. Mas quem não se lembra de Hailey Osment, no papel de Cole, né? Que é o menininho do Sexto Sentido, que via pessoas mortas. Inclusive, Hailey... I see that people. É, ele falava, ah, eu vejo pessoas mortas, não sei o quê. Inclusive, o Hailey, ele foi, também, um papel icônico, que é o menininho robô do filme EA, Inteligência Artificial, do Steven Spielberg, que é o diretor favorito de Shyamalan. Ah, desculpa, inclusive, o Sexto Sentido foi indicado a seis Oscars, não ganhou nenhum, e o Hailey concorreu a melhor ator coadjuvante. Bom, o Sexto Sentido, que conta a história de Cole, né? E de como a criança, né, de oito anos, começa a ter experiências paranormais que lhe causam muito medo. Aí, a gente tem ajuda, surge mal, como que é um terapeuta, né? Que surge mal de crianças, pra auxiliá-lo a lidar com esses medos, né? E ele, mais do que isso, né, acaba auxiliando com que Cole ajude, né, os espíritos, né, as pessoas que morreram, a se libertarem. É, só que pouco sabia, né, na verdade, não sabia mal, porque ele estava morto já, enquanto ele auxiliava Cole. E é muito bonito ver essa relação mútua, onde Malco tenta ajudar Cole, né, mais como uma forma de se redimir, de redenção, porque o seu antigo paciente, na verdade, o último paciente antes de Cole, havia se matado, mas antes de tirar a própria vida, ele matou Malco, assim, que ele não sabe disso, né? Esse é o grande pote. Entrar em contato com essa verdade. Exato, ele vem até pensar um pouco sobre isso, ele fala assim, poxa, aconteceu aquilo tão triste, eu vou tentar me redimir, vou pegar esse menino aí que está com problema e vou resolver a vida dele. E isso é muito bonito, porque ao tentar ajudar Cole, Cole através de afeto, carinho, nessa troca de cuidados, ele acaba auxiliando Malco a entender que ele já havia morrido e a, posteriormente, se libertar. Com essa informação, ele acaba se libertando, ou seja, ele enxerga essa verdade e com essa verdade, ele deixa, então, ele consegue libertar, além de si mesmo, a sua esposa, a qual ele estava assombrando sem querer, né? Porque você imagina, eu não sei que eu morri, eu vou continuar a minha rotina, eu vou para casa, tem lá minha esposa, eu vou dormir do lado dela, na verdade, ela está assombrando a sua esposa, né? E isso aconteceu. Com essa deixa, inclusive, que o filme dá de... Busca da verdade. Sugerir que pessoas que morreram têm dificuldades em enxergar determinadas coisas, né? Acabam enxergando apenas o que elas querem ver. Exatamente. E aí, essa é uma deixa, uma dica do que estava acontecendo, inclusive, com o próprio Malcom, né? Ele não estava conseguindo enxergar essa importante verdade, que é a de que ele havia sido assassinado. E veja quando as pessoas buscam a verdade, Micael. Então, acho que o filme, ele traz essa relação importante, bonita, essa história bonita dentro do filme de suspense, que é como o Malcom auxilia Cole, e como Cole acaba auxiliando o Malcom a encontrar essa dura verdade, mas que, porém, acaba gerando a sua libertação. Então, algo que é um processo difícil, mas que acaba sendo bom, afinal, né? E essa... a importância de conhecer, de fato, o que está acontecendo, né? E como uma forma de se libertar, vem de muito tempo atrás, já lá no século... Lá para 600 antes de Cristo, né? Com os filósofos gregos. Como, por exemplo, Aristóteles, Sócrates e Platão, que, inclusive, tem uma alegoria muito interessante sobre isso, que a gente vai falar aqui, que é chamada Alegoria da Caverna. Como que é a alegoria da caverna? A alegoria da caverna, né? Que é a história da caverna de Platão, que é mais ou menos assim. Na verdade, essa alegoria, ela traz a dificuldade que muitos de nós temos, né? De nos abrirmos para outras... Para outras interpretações do mundo, por vezes, mais verdadeiras, né? Então, imagine, né? A situação de que... Ou mais benéficas. É, provavelmente mais benéficas. Imagine a situação de que você... De que pessoas nascem, né? Presas, né? Dentro de uma caverna. Acorrentadas. Acorrentadas e forçadas a ter como sua única realidade uma parede na frente delas em que elas enxergam sombras do que, de fato, está acontecendo atrás delas. Porém, elas não conseguem se virar e não conseguem ter acesso à realidade. É, mas vamos imaginar que uma dessas pessoas consiga se soltar das amarras aí dos seus grilhões e consiga deslumbrar lá, né? O que há daquela hora. Sai fora da caverna. E vê que existe lá sol, árvore, natureza, outros animais. Enfim, uma infinidade de coisas no horizonte. Pensa assim, todo eufórico. Meu Deus, eu preciso contar para as pessoas que estão lá na caverna? Ele volta correndo para contar, mas... É, a hora que ele chega com essa verdade, né? Essa interpretação, essa... Mais aprofundada do que eram, de fato, aquelas sombras. E que é uma verdade. E que é a verdade. As outras pessoas que conviveram, desde sempre, desde crianças, desde que nasceram única e exclusivamente com aquelas sombras, acabam tendo muita dificuldade de se libertar dessa visão de mundo. Que é sobre a qual se embasa todas as suas experiências de vida. E acabam, então, definindo que essa pessoa que se libertou, na verdade, estava louca. Inclusive, a acabam matando. Exatamente. Então, essa visão limitada faz com que elas não aceitem outra verdade. Às vezes, até pela euforia daquela pessoa que acabou se libertando. A forma como ela trouxe essa verdade. De uma maneira tão abrupta, para quem estava acostumado a enxergar nem cinco palmos à frente, acabou causando um estranhismo, né? E acabou fazendo essa manifestação tão violenta. Uma angústia. Eu acho que isso é importante, né? A forma como você traz a verdade. Se você embasa a sua vida inteira em determinados dogmas, em determinados paradigmas, e você tem certeza absoluta que é isso que você está vivendo, é uma verdade. É muito difícil se libertar disso de uma hora para a outra, né? É necessário um processo. E, em um paralelo com a vida, quais seriam essas mentiras? Quais pessoas estariam amarradas contra a parede? Eu acho que, assim, quando a gente considera a forma como nós, atualmente, vivemos em sociedade, a forma como a gente estabelece os objetivos da nossa vida, né? E essas verdades absolutas desses objetivos, que podem se resumir a buscar poder, buscar coisas materiais, né? E nunca estar saciado com os resultados dessa busca. Viver uma vida desregrada, com o uso de substâncias delícitas, com o uso de drogas. Baseada com prazeres imediatos. Bebidas, ou uma alimentação desregrada. Ou mesmo baseada em relacionamentos tóxicos, né? Em relacionamentos instáveis, patológicos, que te causam mal, mas, mesmo assim, você continua investindo nesse relacionamento a despeito do quanto aquilo te causa sofrimento. Achando que não existe outra verdade, que se você não tiver aquela pessoa, você vai morrer, ou que não existe mais ninguém pra você fora dessa caverna. E aí, como, né? Existe libertação pra isso? E como se libertar disso? Como essa pessoa conseguiu se libertar na caverna? E aí, eu acho que, voltando agora pro filme, pro seu sentido, essa leitura, né? Essa leitura com esse viés bioniano, né? Que eu gosto muito de Bion, que é o Wilfried Bion, que é um dos meus psicanalistas preferidos, que é a forma como você traz essa verdade, né? Você não vai conseguir libertar alguém, ou você, muito melhor, você não vai conseguir se libertar desses grilhões que te mantêm nessa ilusão, que te causam sofrimento, ou que causam sofrimento às pessoas ao seu redor, sem que você tenha acesso a essa verdade. Mas a forma como você vai acessar essa verdade é muito importante. Você tem que ser introduzido com essa verdade, com amor, com carinho. Como que é a frase de Bion, né? Então, acho que, inclusive, eu já falei essa frase várias vezes, e fico sempre repetindo, que é uma das frases de Bion que mais me... Aliás, uma das frases que mais me movem, na qual eu me baseio sempre nas minhas... Tento, né? Me baseio nas minhas ações, que é... A verdade e o amor são indissociáveis. Um sem o outro fica desvirtuado, de modo que o amor sem verdade não passa de paixão. E o que tem a ver aqui com o nosso momento aqui do filme, verdade sem amor não é mais do que crueldade. Então, quando... Aliás... O que poderia ter acontecido? Um parênteses, né? Aqui eu estou tirando essa citação de Bion aqui desse livro, que foi o que eu trouxe de unboxing, né? Que eu estou lendo, eu falei que eu ia trazer uma resenha e vou trazer, mas já super recomendando mais uma vez aqui, Os Quatro Lincos, de David Zimmerman. E o que acontece no filme é exatamente isso que o Bion falou. É exatamente isso, né? Que ele... Imagina se Cole tivesse chegado logo de cara para Malcolm e falado... Você está morto. Ele logo provavelmente teria reagido de uma forma... De uma forma... Uma resistência, né? Jamais! Acho que eu estou morto, você é louco! Uma negação e se afastado de Cole e continuado a viver... Uma mentira! Uma mentira! Que estaria vivo, causando sofrimento para sua esposa, né? E causando sofrimento para ele mesmo. Porém, essa troca de... Ao querer ajudar Cole, Malcolm acabou se ajudando, encontrando uma verdade. Por quê? Cole teve compaixão, teve amor, teve cuidado para introduzir essa verdade na vida de Malcolm. E com isso ele acaba tendo uma revelação. Ele aceita que ele de fato não está mais vivo. E com isso ele acaba se redimindo, tendo essa redenção, né? De que se libertando, né? Se libertando. E libertando consequentemente as outras pessoas ao seu redor, quais ele causava sofrimento. Como, por exemplo, a sua esposa, né? E aí ele desaparece no fecho de luz e o filme acaba. E é muito lindo e maravilhoso. Então, se você gostou, vale a pena assistir. Muito. E aí eu acho que assim... A mensagem é busca e conhecimento do nosso, basicamente, ATVLU aqui no nosso vídeo de hoje sobre o seu sentido e também o sentido paranormal de ATVLU. Paranormal não. Contato de segundo grau, sei lá. E sexto grau. Sexto. E aí é contato de sexto grau. E aproveito para falar, se a gente quer se conhecer, se a gente quer buscar a verdade, se a gente quer viver uma vida baseada na verdade, no conhecimento, no reconhecimento, vale a pena a gente buscar essa verdade. Eu acho que o que eu sugiro, além de você fazer terapia, fazer atividades outras, buscar a sua verdade, que a gente busque a verdade em determinadas fontes. E uma fonte aqui, vou hoje dar essa dica, mais uma vez, é esse livro aqui, Os Quatro Vínculos de ATVLU de cima. É uma leitura bem fácil, tá? Bem tranquila de ler. Tem algumas partes que são mais... Dependem de alguns conceitos psicanalíticos, mas isso não vai comprometer o entendimento da obra. Então, recomendo. Depois eu vou fazer uma resenha. Em breve trago uma resenha para vocês. Tem vários pontos aqui que eu estou marcando para a gente discutir. Chegamos naquele momento mais esperado por todos, inclusive por mim, porque eu não lembro o que eu comprei. É o unboxing misterioso! Tales escolheu um negócio que nem ele sabe, nem muito menos eu, baseado na interpretação dele sobre o filme O Sexto Centro. O Sexto Centro. O Sexto Centro. Uma tradução de um ótimo inglês. Vamos lá, então. Agora, enquanto você faz o unboxing, eu gosto de falar sobre o que eu achei do filme. Aliás, sobre o que eu achei do filme. Sobre o que eu acho do filme. Eu achei o Sexto Centro muito bom. Eu assisti quando eu era criança, não deveria ter assistido porque eu fiquei com pesadelos, mas o filme é extraordinário. Se você é criança, não assista. Aliás, você é criança, não pretende assistir esse vídeo. Por que não? Porque o nosso vídeo não é para crianças. Bom, vamos lá ver o que que... Olha... Você gostou do Sexto Centro? Fala aí. Super! Super! Inclusive, eu preciso reassisti-lo agora, mas assim, eu gosto muito desses filmes, né? Meio... É um suspense psicológico, né? Que tem essa revelação no final, mas aqueles filmes inteligentes em que você não consegue descobrir antes, no meio do filme ou logo no começo, o que vai ser o que. Eu acho que esse filme foi o que eu fiquei surpreso no final. Eu fiquei assim... Oh my God! O que que eu comprei, eu não lembro mais. Tá com cara de... Sabia! Ah! Lembrei! Ainda bem que eu lembrei, agora que eu vi, né? Porque se não, eu parecia louco. Temos o Pop Movies. Temos aqui um... Como chama isso? Funko, né? É, o Funko. Funko do... Ghostbusters! No one's ghost. Então, temos aqui a figurinha. E aí? Ah, na verdade, esse daqui é o... Eu ia comprar o... Nem tem aqui. O boneco Michelin. Só que o boneco Michelin... Era pra ser o boneco Michelin. Era muito caro. Cadê? É, porque esse era tipo... O... A... Mas daí parece... Sabe o que que é? Na verdade, a primeira coisa que eu procurei foi o Gasparzinho. Só que eu não encontrei o Gasparzinho. Porque o Gasparzinho é um negócio muito velho. Eu não esqueço que eu tô ficando velho às vezes, mas... E aí eu esqueci. Mas eu não encontrei o Gasparzinho pra comprar. Só tinha um... E esse é quem? Daqui? O Donde que é isso? Eu não sei. Ele parece um fantasma. Será que ele não é um fantasma? Ele é, porque ele gira a cabeça 360 graus. É da Ghostbusters. Ele é da Ghostbusters. Ele é muito bonitinho. Fantasma de robôs. Ele é muito bonitinho. Olha só. Eu acho que ele representa uma forma de você ver os mistérios, o desconhecimento e o medo de uma forma amiga. Exato. Eu acho que quando a gente conhece o mistério... Tanto é que o desconhecido... Essa é uma mensagem importante. O que é desconhecido pode nos gerar muita angústia, muito medo, por vezes raiva, por vezes ódio, por vezes violência. Então essa é a importância da gente conhecer. Por isso que buscar o conhecimento é tão importante. Então se você vê, de repente, esse fantasma à noite, atrás, embaixo da sua cama... Será correto. Mas se você for lá e conversar com a fantasminha, conhecer, né? Que é o que o Cole faz, né? Ele vai lá e tenta entender a história do... Ele identifica aquilo. Ele se... É... Aquilo passa a deixar de ter essa coisa de mistério. E aí fica mais tranquilo. Fica mais de boa. Qual que é o jargão do Gasparzinho? É o fã das minhas camaradas. Então é isso. E é isso. Uma super... Super... Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O unboxing é mais um boneco da Pop, Funko. Eu paguei mais ou menos R$ 70,00 nele. Então os bonequinhos não são baratos, mas eles são muito bem feitos. Eu gosto muito deles. E eles são... O nosso primeiro unboxing foi... Ali, né? O... O... O Batman. Ah, é verdade. O nosso primeiro unboxing foi também um bonequinho Funko. Eu gosto muito desses bonequinhos porque eles são legais porque você pode usar pra enfeitar um quarto geek, um quarto gamer que você tem na sua casa, ou uma sala de cinema. Tanto faz. Cinemas, jogos, coisas... E fica bonitinho. Fica legal, né? E aqui, ó. Porque eles são, por exemplo, um fantasma. Só que ele é caricato. Sim. Tem frascos exagerados. Pois bem. Então a gente termina hoje aqui o nosso... O nosso encontro semanal do Psique Análise. Espero que você tenha, né? Conseguido... Eu tô psicografando. Aprender algumas coisas com o Fandar Presidioso. E a gente... Deixa aí o seu comentário, né? A gente teve comentário recentemente. Isso ajuda bastante a gente sobre... A gente tem vários comentários. Sobre o filme. E é legal. Acho que... É... Auxilia bastante a gente a... A... Saber que a gente tá no caminho correto. Exatamente. E a ideia é essa, né? Aprender um pouco mais sobre os filmes. Sobre os personagens. Mas, mais importante... Um pouco mais sobre nós mesmos. Então nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite. Uma boa tarde. Bom dia. Uma boa madrugada. Uma boa vespertina pra vocês. E até mais. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.